Boas pessoal, sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo mais um vlog da Champions, porque hoje o Sporting recebe em Alvalade o Eintracht Frankfurt jogo a contar para a fase de grupos da Champions League jogo de vida ou morte para o Sporting, porque o Sporting empatando passa e perdendo podemos ficar em 4º lugar, nós tanto podemos ficar em 4º, 3º, 1º ou 2º disse a ordem mal, mas pronto, perceberam sim, portanto hoje temos de ganhar, o Sporting tem de ficar na próxima fase estamos a fazer uma época muito má até agora, estamos praticamente fora do campeonato a Taça de Portugal já foi, agora depois vem a Taça de Liga, pronto e portanto estamos mal, estava à espera de estarmos melhor nesta fase portanto a Champions pode nos salvar esta época se formos à Liga Europa também é propriamente muito mau porque eu acho que se nós, estando na Liga Europa, nós conseguimos chegar muito longe na Liga Europa mas claro que o objetivo principal é ir à Champions também pelo dinheiro que terás portanto vamos então para Alvalade e ver como é fica este jogo Força, força, Esporte, postpona de Palma e eu tenho alguns alemães atrás de mim Choque, rei que estavam bem caros, foram muito caros, naqueles sites que venderam quase todos e era tipo 200€ para cima por bolhete, para ver o Sporting, para ver Mas vamos lá ver se o Sporting ganha hoje. Acho que sim. O Sporting ganha hoje. 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 com fins de Europa portanto, vale a pena subscrever o canal. Bom, já sabem até a próxima, subscrevam o canal ativem o sininho deixem o like apesar da derrota do Sporting se vocês forem do Benfica já sei que já deixaram o like e do Porto também já deixaram mas já, mesmo o Sportingistas, deixem o like até a próxima e tchau Tchau